Compartilhar? Não, pra quê? Porque aí pode trocar essa foto. O Davi consegue. Não. E aí? Vamos lá. Cadê? Isso, hein, Deus. O Davi usa o Chrome aqui. O Raíf. O Leonardo Top. Pronto, apareceu aí? Apareceu. Uma placa tecnetônica. Tecnetônica? Tecnetônica. Agora a gente tá no limite convergente. Isso, agora a gente vai lá pro limite convergente. Tá? Só lembrando, ó, só lembrando, então, limite divergente se diverge, se separa, se afasta. Tá? Agora a gente vai falar do limite convergente entre as placas. Observem nessa imagem aqui, tá vendo que as setinhas estão uma de encontro com a outra? Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo isso? Quando elas se encontram, elas se encontram, se chocam, tá? Elas meio que se... Uma sobe em cima da outra. Como se acontecesse esse movimento. Elas vão se chocar e uma vai subir sobre a outra. Como se acontecesse isso, tá? Então, esse material se funde com o tempo. Então, aqui, ó. Não sei se vai dar pra fazer um zoom aqui. Então, elas se chocam, tá? A partir do momento que elas se chocam, uma fica sobre a outra, tá? Então, aqui tá mais... Oi? Quando elas vão pro lado oposto, acontece terremoto, né? Qualquer tipo de movimento delas pode acontecer. Terremoto, tsunami, maremoto. Qual que é o mais legal? Tsunami ou terremoto? Qual que é mais legal ou o nome mais legal? Os dois. É o pior. É o pior desses dois. Pior? Terremoto, terremoto. E tsunami? Gente, não sei. Os dois são horríveis de qualquer forma. Imagina. Até... Eu acho que porque o tsunami é remoto. Ele quebra algum. Só que o tsunami, ele passa, vai cair tudo. Vai destruir brutalmente. É água invadindo. Vai destruir totalmente todo mundo mais. O pessoal é... Porque aquele tsunami que matou muita gente, se não me engano, foi mais de 140 mil pessoas que morreram. Então, foi assim, bem trágico. O que foi? O que que é maravilhoso? Foi lá na... Foi na região da Ásia, lá perto da Indonésia, uma coisa assim. Mas então, voltando a falar aqui da placa convergente, ó. Só retornando ali, ó. A placa, que ela é formada por um material mais denso, ou seja, que ela é mais pesada, ela mergulha sobre a que é mais leve. Então, a gente sempre pensa sempre que coisas leves tendem a subir e coisas mais pesadas tendem a descer, tá? Então, a mais pesada entra embaixo e a mais leve fica por cima, tá? Nesse encontro entre elas, nesse choque, elas acabam ali se fundindo. Oi? O que que é maremoto? Maremoto é uma movimentação anormal também ali da região do mar, próxima à costa de algum continente. É como se o tsunami de forma leve, digamos assim, mas ainda assim é intenso. É um terremoto no mar, tá? Então, vocês entenderam? Elas se convergem, é convergente. As placas se encontram, se chocam. E elas não só se encontram e ficam paradas, tá? Elas se encontram e a mais pesada afunda e a mais leve fica sobre ela. Estão compreendendo? Quem não entendeu faz assim e quem entendeu faz assim. Tá, tá todo mundo entendendo, então. Beleza. Eu não entendi. Quem? Eu não tô vendo. Eu, Renato. Renato. De novo, ó. Lembra lá nas placas de limite divergente que elas se separam? Elas se divergem. Aqui nas convergentes, elas se encontram, tá? Elas se chocam uma com a outra. Tá vendo aqui na imagem duas setinhas amarelas, uma de encontro com a outra, na mesma direção? Então, elas se encontram, só que uma das duas é sempre mais pesada do que a outra, tá? A mais pesada, pensa sempre assim, que coisas mais pesadas tendem a descer e as mais leves ficam sempre por cima, né? Então, nesse caso, a placa que é mais densa, mais pesada, ela fica embaixo, ó. Elas não se chocam e ficam simples assim, encostadas. A mais pesada fica embaixo e a mais leve fica por cima. Entendeu? Tá. Então, é igual tá aqui na imagem. E aí, nessa parte aqui, ó, que elas se chocaram e ficam uma em cima da outra, acaba como se tivesse se fundido e criasse uma nova crosta ali, tá? Se cria uma nova crosta ali naquele encontro, daquele choque das placas. Ok? Agora, aí aqui, ó, quando o limite convergente, ele se dá entre essas duas placas, pode ocorrer grandes dobramentos na litosfera. Ou seja, pode acontecer aí de formar novas montanhas, novos morros, tá? Porque, ó, não formou essa nova elevação aqui, que vocês estão vendo? Sim, né? Então, quando as placas se chocam, acaba formando essa nova crosta ali, forma uma nova montanha, uma nova elevação na litosfera, tá? Formando aí, então, cordilheiras, né? Que são grandes cadeias de montanhas, cordilheiras do Himalaia, dos Alpes, todas aquelas elevações que tem aí na Terra. Então, aí, já quando esse tipo de limite é entre placas oceânicas, as duas, elas tendem a mergulhar em direção ao manto, tá? Então, isso que eu tô falando que pode formar montanhas é entre placas de continentes, tá? Mas, aí, se for entre placas oceânicas, que são placas mais profundas, e aí elas acabam que se chocam e entram dentro do manto, tá? Ao invés de elas se chocarem e uma subir em cima da outra, elas se chocam, né? E acabam entrando no manto do terrestre, tá? E aí, formam aí fossas profundas na Terra, tá? Ao invés de formar montanhas, vão formar fossas profundas na Terra, tá? Então, resumindo, placas continentais se chocam e formam elevações na Terra. As placas oceânicas se chocam e formam profundidades na Terra, ok? Estão entendendo? Tá bom. Sim. Então, aí, um exemplo mais conhecido sobre as placas oceânicas, que são as que se chocam e formam profundezas, são as fossas das Marianas, tá? A fossa das Marianas, que é o ponto mais profundo da Terra. Todo mundo pergunta qual que é o ponto mais alto da Terra. Mas ninguém se pergunta qual que é o ponto mais profundo da Terra, tá? O ponto mais profundo da Terra se chama a Fossa das Marianas. Oi. Lá na Fossa das Marianas fala que tem um monte de bicho desconhecido. Tem, por quê? Como é, ó, tem mais de 10 quilômetros de profundidade. Imagina, 10 quilômetros de profundidade. Não tem, eles ainda não arrumaram uma tecnologia, não tá tão avançado pra chegar tão profundamente ali na Terra. Então, por isso que se diz que no fundo dos oceanos estão muitas espécies que ainda a gente não conhece. Por quê? É um local que é muito remoto. A gente não consegue chegar lá. O ser humano ainda não conseguiu chegar tão assim, tá? Então, se alguém perguntar pra vocês um dia qual que é o ponto mais profundo da Terra, que tem mais profundidade, vão dizer que são as fossas das Marianas, a Fossa das Marianas, tá? E como que ela se formou? Se formou com o encontro de duas placas oceânicas que, ao invés de formar a elevação, formou fossas, tá? Elas se chocaram e foram pra dentro. Entenderam? Sim, não, pode falar. Tá bom. Agora, o último limite, tá? A gente viu a divergente que se separa, a convergente que se encontra. Agora, as transformantes, que não vai pra trás nem pra frente, elas vão lateralmente, tá? O que que acontece, ó? Nos limites transformantes, não há formação de cadeias ou criação de litosfera, tá? Não vai formar montanha, não vai formar fossa, não vai acontecer nada assim de elevação ou profundidade da litosfera. Nesse tipo de contato entre as placas, ocorrem fortes terremotos, tá? Então, quando acontece terremoto, é a movimentação entre limites transformantes das placas, tá? Elas se movem lateralmente. Oi? O que que foi a falha de sangras? Ah, a gente vai falar sobre ela. Ó, então, limite transformante, quando acontece esse movimento, é terremoto que acontece, tá? Quando você vê lá notícia de terremoto, que destruiu não sei qual cidade, é porque as placas ficaram lá se movimentando lateralmente. Elas não se afastaram, elas não se juntaram, elas apenas se movimentam lateralmente, tá? Então, existe uma falha que se chama falha de San Andreas, que é lá na Califórnia, né? Que é na costa oeste, lá nos Estados Unidos, fica num litoral lá. Constitui um exemplo de limite transformante das placas tectônicas, né? É monitorado constantemente em razão do risco que representa para milhões de pessoas que vivem na região. Então, essa falha aconteceu porque houve, né, essa... descobriram esse limite dessas duas placas, que tem uma falha entre elas, né? Essa falha que é onde acontece a movimentação entre elas, tá? Aconteceu, então, uma falha nessa placa e essa placa começava a se movimentar lateralmente que aí causava aí os terremotos. Oi. Eu já ouvi falar alguma vez negócio de San Andreas. Então, é essa falha aí. É como se a placa tectônica tivesse rachado, como se ela tivesse rachado no meio, assim, e essas duas partes se movimentassem lateralmente uma na outra. E aí acontece os terremotos. Constitui, eu fiz um filme, né? Tem um filme, sim. É um GTA San Andreas. É aqueles filmes de tragédia, de... É, então, é esse GTA San Andreas que eu ouvi falar de San Andreas. Eu já ouvi o GTA San Andreas. É uma falha, é uma rachadura na terra, como se fosse assim, na placa lá, que ela fica ali se movimentando, tá? Ah, deixa eu ver. O que mais podemos explicar? Acho que é só isso. Agora a gente pode fazer atividade, tá? É, acho que são duas questões apenas. Dá tempo até terminar a aula, tá? Eu vou parar de compartilhar aqui, senão vocês vão ver a resposta. Vocês estão vendo que tem um quadro ali na página 15. Abram na página 15 de vocês aí. Ô, Lugo, eu ainda tô vendo compartilhamento de tela, pô. Não era pra ver ainda, era pra ter saído já. Na trollagem. Cadê a Beatriz? Beatriz, você tá aí? Tá mentindo. Tem que ver se é atividade, porque a gente vai fazer aqui página. Página 15, da apostila. Não é do CA, tá? Davi, o que você tá fazendo? Conta pra gente. Eu tô... Jogando. Não tô jogando. Jogando. Davi tá jogando. Eu tô vendo que você tá distraída aí com outra coisa. você não tá focando na aula. Tá mexendo tudo igual, sim. Fala pra nós, o Davi. É de regular. É maroto. Não, não, não. Gente, ó. Pessoal, tá bom. Vamos, então, fazer lá na página 15. Tá todo mundo aqui na página 15? Faz assim, se tiver. Gente, todo mundo travou pra mim. Meu Deus. Gente, caiu pra vocês também? Não. Não? Não caiu. Porque pra mim caiu aqui. Mas tá bom. Vamos fazer, então, gente, esse quadro. Aqui tá falando pra gente completar de acordo com as informações sobre os limites das placas. Tá? O primeiro, tá ali. São as características, as consequências e os exemplos. E aí, nas colunas, tem o convergente, divergente e transformante. As características de uma placa convergente, vocês vão colocar ali. Elas se movem uma de encontro com a outra. Luane, coloca aí. Elas se movem... Elas se... Elas se movem... Se movem... E o áudio tá desligado. Professor, a senhora não tá falando da dois ou da um? Tô falando do quadro aqui. O primeiro espacinho do quadro. Na questão... A senhora, deixa eu só colocar meu lápis, que acabou de quebrar a ponta. Então, vocês vão colocar. Elas se movem uma de encontro com a outra. Colocar? Sim. Elas se movem... Uma de encontro com a outra. Igor, você tá vivo? Ah, tá. Agora, a gente vai falar sobre as consequências do movimento dessas placas convergentes. Então, aqui embaixo, consequências. Formação de montanhas... Coloquem aí. Formação de montanhas... Não dá que te assinei, tem que ser você. Já fiz, mas eu quero um negócio... Não, eu quero um negócio... Não, eu quero um negócio... Não, eu quero um negócio... Formação de montanhas... Cordilheiras... 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 Pai, mas isso daí é uma consequência por quê? É porque quando elas se movem uma de encontro com a outra, acontece... Formação de montanhas e cordilheiras. Essa é a consequência da movimentação... Ah, então ergue. Isso. A convergente ergue, tá? Assim, tem casos em que pode ir para baixo, que aí formam fósseis. Mas o mais comum é erguer. E aí, exemplos reais da convergente. Ali no último, a convergente. Vocês vão falar. Cordilheira dos antes... Professora... Professora... Quê? Professora... 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 Digo, ó... De todo mundo... Um de cada vez. Ó, um de cada vez. Luane, Luane... Professora... Luane, eu estou falando... Eu estou falando... Exemplos reais da primeira coluna. Exemplos reais da primeira coluna. Cordilheira dos Andes. Professora... Cordilheira do quê? Eu vou escrever no bate-papo para vocês, tá? Dá o espelho! Dá o espelho! Viram aí? Professora? Oi! Dá o espelho! Sim! Só a Cordilheira dos Andes? Olá! Cordilheira dos Andes... E do Himalaia! É com H, tá? E do Himalaia! Professora... Cordilheira dos Andes... E do Himalaia! Eu sei o que fazer... Além de comer e dormir... Gente, essa Cordilheira dos Andes... Ela fica próxima ao Brasil, tá? Fica lá na região do Chile... E aqui na América do Sul também... Certo? Sim, é muito bonito! Vou até achar aqui para mostrar para vocês... Deixa eu ver se eu acho rapidinho... Cordilheira dos Andes... O Himalaia é na Ásia... Liga e diga o áudio... É muito legal! O quê? Liga e diga o áudio... Você vai ver como é legal! Pra quê? Gente, apareceu para vocês aí as imagens? Professora, agora... Sim, apareceu! De uma montanha! Isso aí são... Uma montanha cheia de... São cordilheiras dos Andes, tá? São... São elevações que foram... Abro, vai um pouquinho para cima! Por favor! Mais um pouco! Essas elevações foram formadas a partir de... Encontro de placas tectônicas, tá? E aí elas se juntaram e formaram essas cordilheiras! A quarta figura... A água é cristalina! A quarta figura da primeira... Isso, é assim! Viram? Isso aqui são cordilheiras, tá? Cadeia de... Professora, você pode repetir? Posso? Só um pouquinho, ó! Então, a primeira coluna... Ali, ó... De convergentes... Quem que pediu para repetir? O night! Então, ó... Nas características... Elas se movem... Uma de encontro com a outra! Eu só quero exemplos reais! Ah, tá! Então, tá ali no bate-papo, ó! Cordilheira dos Andes e do Himalaia! Ô, Prum! Eu posso falar sobre uma língua? Oi! Existe uma cidade na vida real que se chama... Cidade da Cordilheira? Não! Acho que não! Mas existem muitas cidades que ficam próximas a Cordilheiras! Agora, no meio! Divergente! Divergente! Características das placas divergentes! As placas se movem afastando-se! As placas se movem afastando-se! Doutora, doutora! Doutora, é a divergente da segunda? Não, é a primeira ainda! Características! Primeira! Doutora! É, mas é na divergente da outra, né? Ah, essa aí! No meio! Como que é mesmo? Ronaldo, aqui no meio eu tô, ó! Aqui no meio! Eu sei mesmo! O que é mesmo? Eu sei que é esse mesmo! Placas se movem, as placas se movem afastando-se! Placas se movem afastando-se! Das placas divergentes, no meio! Formação de um vale! Oi, prof! Formação de um vale! Peraí! Oi, professora! Oi! O que é divergente e características lá em cima? Não, 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 não! Ela tava, não sei o que, brinca com a sobrancelha, eu acho! As placas se movem... Gente, tô falando só pra Luane, que ela tá... Afastando-se! As placas se movem... Afastando-se! Pronto! Agora, consequências das placas divergentes! Formação de um vale... Vou pôr no chat ali, ó... Vale de Rift! Formação de um vale de Rift! E... Professora! Formação de um vale de Vittit? Alguma coisa assim? Rift! Tá no chat aí, no bate-papo! Eu coloquei! Peraí, deixa eu ver, professor! Você colocou no privado pra alguém, professora, porque... Não é verdade! Uai! Não, uai! É, certo! O professor não tá aparecendo no bate-papo! É verdade! Ah, e tava só pro Eduardo, não sei porquê! Vale de Rift! Não dá nada! Ah, agora foi eu aí? Não é isso, professor? Não! É formação de um vale de Rift e do fundo oceânico. E do fundo oceânico. Pronto? É que eu cliquei errado ali, aí cliquei no nome. Agora, exemplos reais de placas divergentes. Vocês vão colocar. Eu vou colocar no bate-papo porque vocês não vão conseguir ir só falando, tá? É cadeia mesoatlântica. Aí, foi. No exemplos reais de divergente, vocês vão colocar cadeia mesoatlântica. Calma aí, professora. E também Rift Valley. Cadeia mesoatlântica e Rift Valley são exemplos de placas divergentes. Calma aí, professor! É só isso que vocês vão colocar. Cadeia mesoatlântica e Rift Valley. Só isso. Calma aí, professor. Professora, a senhora falou que eles são exemplos de alguma coisa, mas não precisa. É só colocar essas duas coisas aqui no último aqui do meio. Ah, tá bom. Já coloquei já. Agora, transformante. A última coluna ali do quadro. Quais as características de um limite transformante? Meu Deus, de novo. Acabou a aula. Então, para terminar essa aula, as placas se movem lateralmente. Peraí, professor. Lateralmente. As placas se movem lateralmente. Consequências da placa transformante. Vocês vão colocar só terremotos. Ah, só? Terremotos. Por quê? Porque sim! Porque é o que acontece quando as placas se movem de lado, assim, ó. Acontece terremotos. Mãe! E por último, para terminar essa questão, quais são os exemplos? Falha de São Andréas. Vou colocar ali no bate-papo. Falha de São Andréas. Praia ou falha? Falha. Falha. São Andréas. Só pode ser isso ou tem que botar na Califórnia? Na Califórnia. 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 Acabei. Pronto, colocou. Meu amigo fala assim, ó. Califórnia. Vamos para a questão 2. Então, está acabando o nosso tempo. Oito minutos só. Já acabou, pronto. Manda ok ali no chat. Eu mandei ok. Vou mandar. Ok. Vou controlar seu celular. Roche. É, olha aí o que eu mandei. Dá uma vez, tá, Eduardo? Obrigada. Ok, Google. Ok, Google. Luane, você terminou? Ok, Google. Ok, Google. Ok, Google. Ok, Google. Aqui, todos os computadores. Tá bom. Leonardo, terminou? F, F. Gabelle, Maria Vitória, Beatriz. Tá bom, Davi. Não precisa mais mandar, não. Obrigada. Já vim seguir. Professora, professora. Ó, número 2. Observe novamente a ilustração da página 13. Em seguida, explique como ocorre o ciclo de convecção. Responsável pela dinâmica das pátrias litrosféticas. Ele tá falando dessa imagem aqui, ó. Do movimento de convecção. Lembra que eu falei do exemplo da água? Aí eu falei que o manto faz isso também. Uma água, certo? E aí, então, resumindo a resposta, vocês vão colocar aí. Deixa eu resumir, porque essa resposta aqui tá grande. Fala, professora. As elevadas temperaturas... Henrique. Peraí. Peraí, prof. As elevadas temperaturas... Peraí, peraí, peraí. Nossa, eu quero que... Elevadas temperaturas... Temperatura... Tem... Do interior do planeta... Do interior? É. Peraí. Do interior. Do interior do planeta. Impulsionam... 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 A formação das correntes... A formação... Das correntes... Peraí, professora. A formação das correntes... Correntes... Correntes rápido, vai acabar! Das correntes... De convecção... De convecção... Das correntes... Das correntes de convecção... É, fala, 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 fala... Convecção... De magma... Calma aí, professora. De magma... Informação das correntes de convecção de magma... Vírgula... As quais geram... Que, professora? As quais geram... Outra letra? Ô, professora! Oi! Professor! Eu não estou ouvindo! Eu vou ligar a câmera, vou ligar a câmera, está 8% e aí eu vou colocar para carregar, não vai dar para segurar, entendeu? Então, olha, as quais geram forças muito intensas... Forças... Forças... Forças muito intensas... Muito intensas... Intensas... Antes de movimentar continentes... Só isso? Sim! Aê! Professora, passa o meu... Gente, eu vou finalizar aqui essa aula, tá? Ó, presta atenção! A gente vai ter aula de ciências 3 e 20, tá? Não precisa ficar falando lá no grupo, porque 3 e 20 eu vou enviar o link, tá bom? Ok! Professora, mas agora já é o recreio? É, vou terminar aqui na aula, porque você está acabando o tempo... Tá bom? Tchau! Tchau! Tchau!